O que é a botânica? Botânica é a arte, é a ciência que estuda as plantas, os fungos, as algas. Alguns dizem que a botânica é a arte de xingar as plantas em grego e em latim, de certa forma é verdade. Eu, muito antes de ser botânico, sou biólogo, muito antes de ser biólogo, eu fui, por muitos anos, um jardineiro. Por isso que eu digo, pensando no futuro, cultivo desde já jardins, árvores, amigos e seja amigo de um botânico. Música